Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho das notificações. Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique e esse canal é o PH Variedades. Seu canal de variedades, PH maiúsculo, variedade minúsculo. E hoje estamos aqui com um vídeo muito diferente. Hoje vou mostrar a lâmpada colorida que eu comprei. Eu adaptei ela no meu abajur aqui e vou mostrar para vocês já já. Pedro Henrique apresenta PH Variedades Bem, aqui ela está piscando, tá? Aqui ela está piscando, ela pisca várias cores. Eu vou mostrar as funções dela, tá bom? Aqui temos o controle remoto, muito simples, né? E aqui a gente vai mostrar outra função dela. Essa função strobo, ó. Que é muito boa. A função normal, que ela fica piscando várias cores, que eu mostrei ainda agora. Aqui, ó. Ela vai piscando várias cores, ó. Várias opções de cores, ó. Todas as cores que ela tem. Aqui em cima ela branca, normal, né? E aqui, as cores dela, né? Ó. Um azul. Roxo. Outro roxo. Ó. Aqui outro azul. Aqui um azul também. Verde. Ó. Tá vendo? Verde. Aqui. A gente vai aqui também, ó. Tá vendo? Ela tem várias cores. Ó. O rosa embaixo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Vários tons de cores. E é interessante, entendeu? Eu uso muito ela nesse tom aqui, ó. Nesse tom aqui, beleza? Então, essa aqui é a lâmpada, tá? Com controle remotozinho, tá? Controle básico aqui, tá bom? E aí, aí eu adapte ela aqui no meu abajur, tá bom? Bom, se você gostou, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, tá? Se pulou aqui de paraquedas nesse momento, tá bom? Esse canal é o PH Veridade. Meu nome é Pedro Henrique. Deixa o joinha, porque o joinha ajuda muito a levar meus vídeos para as outras pessoas, tá bom? Então, isso aí foi o vídeo de hoje. Mostrando a minha lâmpada que eu comprei colorida e adaptei aqui no abajur, tá bom? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E o nosso habitual... Partiu! Valeu! Obrigado, gente! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL